Gente, é o seguinte, olha lá, ó, ó, olha lá, filha fecha, amanhã é dia dos namorados e ela quer sair pra comer uma massa. Que foi? Falando que amanhã é dia dos namorados e você quer sair pra comer uma massa. Eu quero pedir ajuda de vocês. Onde eu levo a Bela pra comer uma massa? Porque a única massa que eu conheço é essa, é de pizza. E massa e pizza... Olha, eu quero comer macarrão no molho pesto. Você quer comer o quê? Macarrão no molho pesto. Galera? Um risotinho. Um risoto. Me dê ideias. E acho bom você arrumar um lugar que tenha vinho sem álcool. É suco de uva então, hein? Tirar suco de uva. Pode ser. Me dê ideias do que que eu posso fazer pra Bela levar ela pra comer. Porque massa é que nem caldo. Ela quer comer todo dia. Não é, amor? Lógico. Me dê ideias. Onde e o que eu posso levar a Bela pra poder estar comendo nesse dia especial. Dia dos namorados, né? Mesmo que a gente é casado, né? Lógico. Mas é dia dos namorados. Me ajudei. Tchau.